Salve moça da beleza, vamos lá, quinto conto da Conceição Evaristo, quinto conto do livro Olhos d'água, livro obrigatório do RPG, vamos que vamos, o nome do conto é Quantos Filhos Natalina Teve Gente, eu coloquei essa imagem ali daquela moça, que tá ali atrás de mim, bem parceiro Porque é um filme maravilhoso, que vai ficar dica pra vocês, esse xirinho no final de semana aí, pra surpresa, beleza? Estamos no quinto conto, né? O filme é esse aqui, ó, só, eu vou pausar o conto e falar um pouco do filme Pausa aí, pausa aí E esse filme é super bom, cara, assista, é um filme de 2009, não é tão velho assim, tá? E ele teve seis indicações ao Oscar, cara, seis, seis Conseguiu duas estatuetas, cara Estamos falando de um filme premiadíssimo chamado A Preciosa, cara Tem no YouTube, só digitar lá A Preciosa, filme completo, você vai achar E assista, cara, velho, é muita sufrência E esse filme é interessante, quando eu estava de uma menina ali, tem 16 anos Foi abusado do próprio pai, cara Nossa Assim, desde bebê Umas coisas assim, cara, você fala Cara Trágico, né? E agora tá me agristado ali, aos 16 anos de idade Grávido, segundo filho do próprio pai E, velho, só sofrência, só sofrência Então, velho, fica a dica do filme e eu vou usar imagens do filme pra contar essa história pra vocês Beleza? E o título é Quantos filhos Natalina teve? Nossa, essa é uma pergunta introspectiva Depois de contar a história, vamos responder já Ela teve quatro filhos Quatro filhos Mas a pergunta que eu faço pra vocês é Quantos ela realmente teve? Como assim, professor? Você falou que ela teve quatro, ela teve quatro Véio, mas vamos discutir isso Lendo a história Vamos lá Primeiro filho Então, assim, o conto, ele vai mostrando o primeiro, depois o terceiro, depois o segundo É meio misturadão, assim Eu separei bonitinho Como foi o primeiro filho, como foi o segundo, como foi Assim, pra você ter uma visão bem bonitinha E não se confundir na hora de conhecer essa história, beleza? Mas, a minha pergunta fica essa aí Quantos ela realmente teve? Primeiro filho Veio com quantos? Aos 14 anos 14 anos No FOP com Bilico Que isso? Gente, Bilico é um tiazinho amigo dela Tá um brincandinho Pá E FOP Engravidou E aí, cara, ela escutava a mãe A mãe sempre falando de chá Tomava um chá pra Pra não ter a criança Pra, né Se livrar do problema e tudo mais E ela começou a tomar esse chá por conta Pra ver se se lembrava do problema ali e tal Porque ela descobriu que tava, né? Então, cara, foi conversar com a mãe A mãe surtou, cara Ela falou assim O que, menina? Você tá louca? Nossa casa já tem eu Meu marido Sete crianças E você agora vai ter mais uma criança Que absurda, pá Então, tipo, cara A mãe pirou Mãe surtou Mandou tomar um monte de chá lá Pra ver se... né? E não adiantou, cara Não parava e vinha a barriga Então a solução vai ser quem? Sapraxedes Cara, quem é Sapraxedes? Sapraxedes é uma mulher Que fazia abortos clandestinos, cara E aí, cara, ela falou assim Vamos lá que a Sapraxedes Ela vai resolver teu problema Pegou a menina pelo braço Levou Lá tinha uma fila Pra ser atendida por essas Sapraxedes E, cara, as mulheres Algumas mulheres entravam com a barrigona e tal E saiam sem nada Então surgiu até uma lenda Pras crianças E lembrem que A menina tem 14 anos Ela é pequenininha ainda Se for pensar E ela, cara Escutou Ela escutou Desde criança Ela sabia que essas Sapraxedes Comiam criança Ela comia criança Que a mulher chegava grávida E saia sem nada Então o que aconteceu? Ela come criança Ela come criança Então, desde pequeno Ah, se você fizer isso Sapraxedes Você vai ter que comer Sabe? Então ela tinha medo Essa Sapraxedes Tão medo Que na fila Quando ela viu Que estava quase na vez dela Ela largou a mão da mãe E Saiu correndo Teve esse filho Sozinha Abandonou a mãe Saiu Sumiu Do mundo E teve esse filho Sozinha E no hospital O pessoal da enfermagem Falou assim Menina Vamos lá Quem é o pai? Ah, o pai não sabe Que estou grave Tá Diz a mãe Meus pais Não sabem de nada Não existe Tá, mas e como é que você vai Você trabalha? Não Mas e como é que você vai sustentar Essa criança? Tá louco? Conversaram com a menina E resolveu fazer o que? Ela resolveu doar A criança Para uma enfermeira Então a primeira criança Foi tipo assim Ganhei uma boneca De brinquedo E não gostei Ela olhou a criança Era cara do bilico Mas Não é meu Não quero E tal Entregou para a enfermeira E saiu do hospital Mestre Muitos anos depois Uns dois Mais ou menos Um ano Dois anos Ela já estava mais experiente Já sabia mais esquema Já começou a ter outros flop E tudo mais E sempre já Sentiu uma sintominha diferenciada Já Chá, 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 chá E trefe, né? E se livrava dos problemas E tudo mais Só que agora, velho Ela deu no espírito E estava com a barriguinha Meio saliente Então ela falou para o Tonho O novo companheiro dela ali Falou assim Tonho Tô grávida Tomei chá, chá, chá E tô grávida Não tem jeito Cara, o Tonho Ficou tão feliz O Tonho falou assim Que menina É tudo que eu quero Eu quero isso aí Barraco Uma mulher Vários filhos Que benção Você vai me gerar muitos filhos Eu vou morar nesse barraco Então o Tonho Ficou super feliz Só que ela não queria Ficar com o Tonho Ela falou assim Cara, não quero Não quero Mas como não, menina Não quero Não quero Prender a ninguém agora Não quero Resumindo Ela teve o filho E mandou embora Junto com o Tonho Junto com as coisas E sumiu da vida Falou assim Eu não quero casar Não quero ter filho Não quero nada Vê aí essa tragédia Então Tonho Conseguiria? Então assuma Tô indo Fui E ela abandonou Terceiro Filho Gente Ela achou um trabalho Numa casa De uma família rica E essa família Passava muito tempo Viajando Nem parava em casa Então ela limpava a casa Tudo mais Não tinha ninguém Ela meio que se sentia Dona da própria casa Ficava ali E tal, beleza Esse casal Viajava muito Eles não tinham filhos Viajavam bastante E tal, tal, tal Só que eles tinham Um problema Esse casal Outros patrões deles A mulher não conseguia Engravidar Ela engravidava E perdia Engravidava E perdia Ela já pegou as mães O que aconteceu? Chegaram pra ela Com a sinina Seguinte Eu não consigo engravidar Meu sonho é ser mãe Então eu quero que você Faça flop com o meu marido Ele vai ter Vai gerar um filho em você Você vai ter esse filho E vai dar pra nós Você já teve vários filhos aí Já doou Já não sei o que Então você vai fazer Esse serviço Beleza? E assim foi Então durante as viagens Agora não ia viajar O casal mais Viajou só a mulher E ficava o marido Com a empregada E a empregada Cumprindo a função Dela ali Fop com o marido Da outra Autorizado E assim Os três Engravidaram E cara Essa gravidez Foi a que ela mais sofreu Enjoo Dores E tal Não sei o que Foi uma das gravidezes Mais terríveis E ela foi a que ela teve Mais assistência Ela ia no médico Fazer o pré-natal Blá 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 Então tipo Ela teve toda a assistência Necessária Mas sofreu Horrores Sofreu horrores Conseguiu ter esse filho? Sim Um dia A criança nasceu Fraca E bela Sobreviveu Os pais choravam aflitos Natalina quase morreu Mas isso não importa Tinha os seis vazios Mas isso não importa Para o seu próprio alívio Assim que nasceu a criança Deu um tempo Ela foi esquecida dos dois E se mandou Então ela já teve três filhos Vamos lembrar Primeiro Doou pra enfermeira O segundo Mandou embora com o Tonho Uma dívida com o Tonho O Tonho queria E o terceiro Ela serviu de barreira de aluguel Quarto filho Então ela resolveu voltar Para a casa dos pais Agora Sem filho Sem nada Tudo mais Voltou Chegando lá O irmão Estava com uma dívida De drogas E os caras foram Até a casa do irmão E sequestraram Essa menina Lembre-se Ela era uma adolescente Ainda E sequestraram A Natalina Sim Colocaram ela num carro Mais três homens Ali E começaram a se aproveitar Dela E ela estava amarrada Mordaçada Tudo mais Foi aí Que os outros dois saíram E ficou só O bandidão Que estava dirigindo Levou ela Para o Matagal Olha isso Estava fazendo muito frio A Natalina Percebeu Então que a marcha Do carro diminuía E que estavam Saindo da estrada E entrando no mato Escutava o estalar De ramos secos O homem Desceu do carro E puxou-a violentamente E enxogou-a no chão Depois Fope E cara Foi terrível Ela não conseguiu ver O rosto do homem Que estava fazendo aquilo Com ela Estava escuro Estava no oito Enfim Ela estava vendada E tal Beleza Depois O cara Depois que ele fez o foco Ele caiu adormecido Ao lado dela Ela foi se levantar Pegando as roupas E tal E encostou Numa arma O que ela fez? Pegou essa arma E pá Acabou com o bandido Pronto O movimento foi rápido O tiro foi certeiro E assim Natalina se livrou Do problema Só que ela matou Um bandidão Né cara Vamos atrás dela? Vamos O que ela resolveu fazer? Sumir novamente Só que nessa vez Que ela sumiu Dentro dela Ela tinha A semente Invasora Daquele homem Não Sim Poucos meses depois Natalina Estava grávida Mas Estava feliz Esse filho Que ia nascer Era algo Que ela desejava Porque não era um filho Obrigado Para pagar o aluguel Não era um filho Da descoberta Da inocência Não era um filho Que era exigência Do Tonho Do não sei quem Que queria que ela tivesse Esse foi um filho Que ela ia ter Sozinha Saprachegues Nem sairia Desse filho Saprachegues Nem pegaria esse filho E aí Nos limites Da vida Nos limites Da morte Ela concebeu Esse filho Quantos filhos Ela realmente teve? Não sei O que eu sei É que gravidez Na adolescência É algo muito real E usar Quantos filhos A Natalina Teve como repertório É fantástico Beleza? A média do Brasil A estatística É de 2005 A 2015 Esse aqui foi um tema De redação E mostra que no Brasil A taxa de gravidão De adolescência De 20% Cara Olha quantas filhos Engravidam Assim Pra pagar uma dívida Engravidam Pra descoberta Tomam chá Não sabem Não tem educação sexual No colégio Enfim Na família E acabam engravidando E dá pra um filho Toma esse aqui Pra lá E clínicas abortivas E tudo isso É uma realidade Do nosso povo E a Conceição Evaristo Usou isso Como um conto Trágico E maravilhoso Beleza? Falou moçada Valeu E até